Uma vez mais para meu balde-chão Uma vez mais repetirei todo o dia Assim chegar como chegaste o dia Devolverás a memória toda alegria Meu coração faz te encontrar sangrando E sabe Deus como viver sem teu amor Tu chegarás e me verás sempre sorrindo E nem sequer compreenderás Que estou fingindo Sofri demais, chorei demais E hoje te digo Quero contigo sofrer e chorar Uma vez mais Sofri demais, chorei demais E hoje te digo Quero contigo sofrer e chorar Uma vez mais Quero contigo sofrer e chorar Quero contigo sofrer e chorar Quero contigo sofrer e chorar